Olá meus amigos, sou Pedro Vieira, apresentador do canal do youtuber Coisas de Arapiraca, Brasil e dessa vez me encontro na tradicional feira livre que acontece aqui em Folha Miúda, que pertence a Craibas, Alagoas aí gostaria de saber de qual local maravilhoso desse mundo de Deus você está vendo essas imagens peço se ainda não for seguidor, inscreve-se no canal, deixa um joinha, deixa um comentário que eu fico bastante feliz e hoje vou mostrar um pouco da cultura do meu povo, e Folha Miúda fica uma distância de Arapiraca de 15 quilômetros praticamente, aí vamos mostrar aqui a vocês os valores de algumas coisas e convidando a todos vocês que venham para a feira Olá moça, tudo bem? Essa cervejinha está geladinha, viu? Eita, eu chego, estou com água na boca, olha, leva aí para nós ver Olha, eita, que maravilha, muito bem Eita, aí é um sonho, viu? Olha, meus amigos, isso aí vocês não vem em qualquer lugar não, só no meu canal, muito bem É, está muito linda essa cerveja com esse quilomarão, não é isso? E quanto é que está um litrão desse aqui? Dez reais Dez reais, que legal, e esses peixes ali já cortadinhos? Dez reais, que legal, tanto faz esses aqui ou esses outros aí, né? Aí vocês comercializam aqui todos os domingos? Todos os domingos, nós estamos aqui E convida a família que está assistindo esses vídeos que vem para a feira Na hora Economizar dinheiro E ainda tomar uma cervejinha Muito bem E o mestre aí, está comprando? Comprando aqui um peixinho Muito bem Verdade, que é bom, né? Um peixinho fresco assim Levar uma misturinha para casa com os meninos, né? Que legal Aqui é a tilápia, moça De quanto é que você vende? Dez reais Dessa que o mestre comprou, né? Sim Aí já leva tratadinho, né? Tratadinho e lavado Ah, é só chegar em casa, botar um alvinho, um salzinho e passar para dentro Ué, que maravilha Aqui é a feira do peixe, galerinha Oi, moça, tudo bem? E esses peixões maiores? É, é... É, tilápia também o nome? Isso, é verdade Alguns conhecem como peixe cará, né? Aham Aí esses assim, é de quanto? De quinze Olha, que legal E também já vai tratadinho Igual Aí esses outros aqui, que peixe são esses? Tambaqui Aí de quanto é um tambaqui desse? Treze reais Ali já é os peixes secos Salgado Salgado Aí de quanto é aqueles? Vareia, né? Dezessete, vinte e cinco, quinze Então a feira é o local ideal para a gente comprar uma mercadoria de boa qualidade, não é isso? A Banca da Silvinha Banca da Silvinha Uma das melhores que tem aqui na feira, igual as das amigas, né? Todo domingo Vamos juntos Ah, muito bem Bom negócio Aí aqui meus amigos Oi moça, já vendeu quase tudo, não foi? Nem esperou chegar para mostrar a banca recheada, não foi? Mas tá bom, eu fico feliz Aí quanto é moça? De quinze De quinze Hoje ela ficou descansando, minha linda esposa, viu? Mas muito obrigado Obrigado, Leandro Valeu, felicidade E aqui é o Zambi Tudo bem, galera? Beleza? E aqui é o peixe seco Ou é o cara fresquinho? Ah, já tá tratadinho, limpinho, né? Só chegar em casa, botar um albinho Botar um salzinho e comer Aí de quanto é que você vende? É oito Oito reais Agora aqui é bom, viu? Com cuscuz, com macaxeira, batata, né? Valeu Vou dar mais uma voltinha por aqui E mostrando a cultura do meu povo Que é essa tradicional feira livre que tem aqui Em Folha Miúda, tudo bem? Folha Miúda Pertence à Craíba, né? Cuida É isso aí Ah, que maravilha E aí, meus amigos, beleza? Tudo bem? Aqui, qual é o nome desses peixes? Esse é a friquita de cantona Eita Aí quanto é essa coinha? Cinco reais Que legal E esse outro aqui é as pilometas? Aqui é as pilometas Aí de quanto é também? Cinco reais, 15 quilos Aqui é o peixe salgado? Aqui é o Mapará, aquele que é conhecido por bairro E quanto que é um desses? Quilo reais o quilo Isso aí com cuscuz a gente come tanto, né? Bebe uns quatro potes d'água também, né? É bom porque hidrata o organismo, não é isso? Então estou divulgando aqui a nossa cultura E convidando o povo que venha para a feira de folha miúda Economizar dinheiro, né moça? Tudo bem? E esses camarões que você está vindo, né? De quanto? Esse camarão é de dez Olha, um litrão desse por dez reais E esses peixes já é tratado? É tratado já De quanto é esse? Cinco reais Cinco reais é de graça Então com pouco dinheiro a gente leva mercadoria para casa E mistura a semana todinha Muito bem Olá, galera, beleza? Valeu, migão Obrigado, viu? Viu tudo lá Valeu, moral Obrigado Mais tarde eu coloco lá para nós assistir E aí, moral Esses temperos estão de quanto? Tempê está de três e cinco Olha, o copo menor é três O maior é cinco, né? E essas cabeças de alho? Estão de dois Que maravilha! Meus amigos Na feira de Folha Miúda É uma das maiores feiras que temos aqui no Nordeste Aqui perto de Arapiraca Essa feira aqui tem bastante coisa E está de portas abertas todos os domingos Esperando, tudo bem? Esperando por cada um de vocês Olha aqui a extensão de feira Muito bem Chega, chega para a lanche Chega para a lanche Olá, mestre, beleza? E essa cebola, moral, está de quanto? Um é dois, quatro é cinco Aqui é o... Cenoura Cenoura É de três por cinco também, é? Quatro por cinco Olha, quatro por cinco E esses coentros? De um real aí E os pimentões? De um real também Meus amigos Eu não estou dizendo a vocês Que a feira é o melhor local Para você economizar dinheiro Isso aí, moça E essas piabas É piaba isso aqui? É de quanto Compunha dessa? Sim Legal Aqui já é as frescas Filombeta fresca Filombeta de vinte Curvinha de vinte E aqui é o sururu ou maçuninha? Sururu De quanto é? Quarenta Quarenta reais Aí todos os domingos A amiga está por aqui vendendo Como é o seu nome? Ferleide Fernando Fernando? Ferleide Ferleide Ah, muito bem É o nome internacional, não é isso? Valeu Que Deus abençoe grandemente Aí galera Tem feira aqui dos dois lados da praça Eu já gravei um vídeo Segue aí no canal Coisas de Arapiraca Tem diversidade de Coisas interessantes Essa aqui é a cultura do meu povo Falo aqui do Nordeste Folha Miúda Que pertence a Craíba Que fica a distância De Arapiraca De quinze a dezessete km Oi moça Aqui vocês vendem sacolas, é? Quanto é uma sacola por quilo? É qualquer tamanho, é? Essa daqui Aí por exemplo É desse tamanho aí Que você está mostrando aí Quanto é o quilo dela? É onze E se for aquelas maiores Você tem também? Tem, porque é todo preço Aí vai variar, né? Vende até essa sacolinha de papel, né? Que legal Então é até bom Porque se a pessoa quiser Compra até pra colocar lixo Assim nas portas, né? Aí todo domingo a amiga vende aqui, né? Como é o seu nome? Nada Além dessa feira Vende outra Qual é a outra? Lagoa da Canoa Dia de sexta Lá em Lagoa da Canoa Ontem, dia de sábado Muito bem E aí, bói, beleza? Bom dia Bom dia, bom dia E aí, moral Esse charque ali cortadinho Vai de vocês Está de conta aquele charque? Está de 20 reais Olha, agora aqui é bom com cuscuz, né? E esses assim 35 reais Aqui é o quebofe E o fígado? O quebofe do boi É de 10 reais E o fígado de 20 reais A tripa de 15 A língua de 15 Tem de todos os valores, né? Todos os valores Então a feira Com pouco ou muito dinheiro A gente sai feliz Do mesmo jeito, né? Isso, mestre? O fígado de 15 reais O menor de 10 Aí como é o nome do senhor? Geraldo Então, galera Procure o Geraldo Aqui na tradicional Feira de Folha Miúda Todos os domingos, né, Geraldo? Valeu, Geraldo Bom negócio Obrigado E aí, galera? Tá de quanto Esses peixes bonitão aqui? 16 reais Agora aqui é bom, viu? Pelo jeito Não tem muito sal, não, né? E as pilombetas? 20 reais Olha como tá barato E esses outros aqui? 15 reais agora aí Aí todos os domingos Amigo comercializa aqui, né? Nesse lado Todos os domingos Além dessa feira Vende outra? Craibas Ah, vende em Craibas também, né? Como é o nome do amigo? Alexandre Procure o Alexandre Vem economizar E comprar um peixinho De boa qualidade, né? Isso, Alexandre? Valeu, Alexandre E aí, Mora? Tá de quanto é esse amiguinho? Nós temos de todo preço Tem a partir de 5 De 3 reais Aí pode ser o cozinhador Cozinhador cru É 5 e li De 5 e de 3 Como é bom Aí vende aqui Torcedor do CSA É E apaixonado pelo asa de Arapiraca, né? Muito obrigado Ah, valeu Na hora, amigão Convidando a galera Que vem pra feira E aí, mestre, beleza? Bom dia Tudo bem Oi, moça E esses bolos bonitão Tá de quanto Você tá vendendo? De 6 reais De 12 de 10 Agora aí é bom, viu? E esses doces bonitão? De 5 De 10 Chega de água na boca Só em ver Então convidando as famílias Que vêm pra feira E comprar aqui Uma mercadoria de boa qualidade Que é você, viu? Valeu Vamos dar mais uma volta por aqui, gente E lá na frente Vamos finalizar esse vídeo E convidando a todos vocês Se ainda não se inscreveram no canal Inscreve-se E aí, mora, beleza? Inscreve-se no canal Deixe um joinha Deixe um comentário E aí, mora, beleza? Eu sou mora Aqui eu gravo para o canal do YouTube Coisas de Arapiraca Eu tenho Eu E tudo É Muito bem Chegou uma parte Seja Pelo do mundo novo Pelo do mundo novo Um grande abraço Para a Quitéria de Majó Aqui é o seu gênio De boa Valeu Felicidade E aqui é o espetinho E aí, mora, beleza? Quanto é que está um espetinho desse? Quatro reais E uma dose Para o cara tomar uma dose Ficar É a vontade Ah, que maravilha Convidando as famílias que vêm para cá É para mim Fala cabeça branca Quer cantar uma música? Quero não, é? E alguém quer cantar uma música aí? Um atuado, um verso Só degustando mesmo Só degustando mesmo Uma misturadazinha Uma misturada dessa Com um pedaço de carne Desse é muito ótimo, né? Valeu, meus amigos Felicidade Felicidade Eu acho que é o grande desse Convidando as famílias que vêm para cá Todos os domingos Não é isso? Não, já sabe na hora Valeu, Moral Valeu Bom trabalho Aí já estou aqui No outro lado da feira Que ainda é o centro Aqui de Folha Miúda Pense num distrito espetacular Aqui é grande Já parece uma cidade Aqui tem bastante coisa A galera só vai mesmo Para a cidade maior Craibas Ou Arapiraca Quando é para comprar algo Porque aqui não tem Aqui é muito difícil Porque aqui tem tudo Só está precisando mesmo Lojas de carro Eu acho que não tem E outras coisas Mas os demais Tem bastante coisa E aí, Moral, beleza? E essas mangas bonitas Está de quanto? 10 mangas por 5 Olha, 10 mangas por 5 E essas palmas de banana? 5 reais a 12 Que legal E esses lindos abacaxis? 4 reais Aí o amigo vem daqui Todo domingo Quase todo domingo estou aqui Então convidando a galera Que está vendo esses vídeos Que venha comprar umas frutas De boa qualidade E procura aqui a sua loja Como é o nome do amigo? Oi O seu nome? Meu nome é Cícero Procura o Cícero E vem economizar dinheiro Não é isso aí? Valeu, Cícero E aí, Moral, beleza? E essas farinhas bonitonas Moral, está de quanto? 100 reais 100 reais 100 reais Só o filé Coisa boa aí Como se diz Só o ouro, né? Só o mito e a pipoca Aí os amigos também Comercializam aqui Todos os domingos Tanto o mito e a domiga Mais de 40 anos Comiga aqui eu já conheço Lá da feira, né? Beleza Eu sou o pai dele Você é o pai dele? Oi, rapaz Já pareceu irmão Os dois são novos, né? Trabalho aí também, meu pai? É Eu trabalho aí O Francisco Olha meus amigos aqui O meu amigo Raposinha Raposinha Eu vou coisar Coisa de Arapiraca Eu tenho o Tragã E tenho o pai Como é lá o nome Do seu Instagram É Francisco S Afeita Silva S É, eu venho Oi, beleza Tudo bem? Vocês são daqui também? Muito bem Estão fazendo umas comprinhas, né? Muito bem Sejam bem-vindos Beleza, amigão? Na hora Valeu É bom você ir pra casa Aqui é bom É verdade Aqui é uma feira ótima Uma feira boa Viu? Coisa é bom, viu? Valeu, mestre Na hora Felicidade aí pra todos E aqui minha gente Vou já finalizar Essa parte por aqui Mas convidando a todos vocês Que tá assistindo esses vídeos Que se não se inscreveu Se no canal Deixa um joinha Deixa um comentário Diga-me de qual local maravilhoso Desse mundo de Deus Vocês estão vendo essas imagens Que eu fico bastante feliz Olá família, beleza? Aqui galera É uma das melhores feiras Que temos aqui Próximo de Arapiraca Feira muito grande Muito movimentada Quando vocês quiserem Vim comprar Vocês vão se dar-se bem E aí moral Essas bananas Não tá de quanto? De 5 reais Olha, 5 reais Agora aqui é boa O cara fazer uma vitamina Um suco, né? Aí todo domingo Os amigos estão por aqui vendendo, né? Convidando a galera Que vem pra cá Pra feira de folha miúda Valeu Bom dia galera Beleza? Aí minha gente Com essas excelentes imagens Daqui da feira De folha miúda E aí galera, beleza? E esses franquistas De quanto hoje? 10 reais 10 reais Olha E se o camarada quiser Já vai tratadinho, né? Aí todos os domingos Os amigos estão por aqui Comercializando Como é o nome do amigo? Jonathan Jonathan E o seu? Jacó Jacó Muito bem Então tô convidando a galera Que vem pra cá Feira da folha miúda Em Craibas Alagoas E aí moral, beleza? Aí meus amigos Oi moça Tudo bem? Tá de quanto Esse pacote de maçã Tão bonito Que eu vi ali de longe Olha E essas bananas Aí tá na promoção Tudo por 10 Ah, que maravilha Então aqui na feira De folha miúda Todo mundo economiza dinheiro E fica bastante feliz Não é isso mesmo? É verdade Aí galera Com essas excelentes imagens Aqui Dessa excelente cidade Pode-se dizer assim É um povoado Mas parece um distrito Que é bem desenvolvido Aqui tem de tudo, né? Eu vou finalizar por aqui Mas espero vocês aí Firme e forte Nos próximos vídeos Valeu meus amigos Um grande abraço para todos Uhul 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 Uhul